Fala pessoal, Lamborghini em São Paulo, passando aqui só para a vitrina, eles começaram a iluminar melhor a noite, né? Então dá para mostrar algumas coisas aqui, e chegou essa Urus Blue Astra Eus, conversando com o Edson aqui, a gente acha que é essa daí, né? Acho que ela é usada, a roda Tijet 23, deixa eu mexer um pouco na exposição. Aqui eu estou forçando por outro programa, tá? Então, porque está escuro ainda esse trecho aqui, né? A roda 23, Tijet, Pirelli, deixa eu ver um negócio aqui na frente, aumentar no máximo. No 23 provavelmente não tem off-road package, né? Olha lá, a Huracan Performante deve ser a Grigionimbus, né? Olha a Viola Passify aqui na SVJ, iluminação ajudando, aí sim. Opa, é que o zoomzinho nesse programa é esquisito. Não é bem do jeito que eu espero aí, tá bom, deixa assim. A gente tinha falado dela, né? Vai aparecer um card lá em cima à direita. E aqui dá para ver um pouco mais do interior dessa vez, né? Pera aí. Ai, que esse zoom é uma porcaria, hein? Putz, grila. Deixa eu ver se eu consigo mexer um pouco na exposição de novo. Aí, dá para ter noção. Vai ficar granulado, mas a ideia é vocês verem, né? Então é preto, com o interior vermelho. Legal. Deixa eu apertar no botãozinho, que eu acho que é melhor para mostrar. Cara, bonito, mas mantenho ainda a minha opinião, tá? Aliás, ó, olhando aqui no vídeo, tá? Você olha até um pouco aqui da outra aqui, da roxinha, né? Esqueci o nome de novo, mas eu ponho aí na tela. Nesse momento ela parece azul, tá? Mas não é isso que eu estou vendo no vídeo. Você olha até a SVJ roxa da esquerda azul, né? Murakã Evo, não é, tá? Tá roxo na minha... Tá um pouquinho mais escuro que essa laranja, mas, ó... Deixa eu ver se chegando perto dá para vocês notarem. Nossa, tá azul no vídeo, cara. Ó, aqui dá para ver que tá mais roxo, tá vendo? Mas não tá assim, tá? Nossa, o vídeo mente muito. Não mente mexendo... Quer ver? Puta, pior, nem que diminuí na exposição. Parece que fica mais azul. Deixa eu aumentar um pouquinho, ó. Ó. Ai, também não. Ela tá meio roxa, mas aqui parece... Ainda azul, né? Mas não é assim, não. Olha, a cor é irreal. Tipo, não é a cor que eu tô vendo, tá? Aqui, pessoalmente. É mais escura. Interessante, diferente. É isso aí, velho. Viola Letéia, lembrei o nome. Boa. Deixa eu ver. Também não. E de real. Tá roxa agora, mas essa tá em real ainda. Não é a cor que eu tô vendo. Ela tem uma pigmentação... Assim... Não, é mais escuro. Mas assim dá para ter noção, né? Ó, da pigmentação. Aí sim, bonito, né? Pessoal, é vídeo curto só para mostrar isso aqui. Porque valeu a pena parar aqui na Lamborghini de São Paulo para ver isso tudo. Vamos lá, extrair os lá. E é isso aí. Beleza? Curto, mas se você gostou do vídeo, dá um like. Inscreva-se no canal. E é isso aí. Aguarde próximos vídeos que eu vou mostrar eventualmente. Valeu.